olá pessoal aqui está falando é a pincola voltando com mais apesar de estar do válido e chegou o verão gente estamos no verão no verão meus moranguinho vamos aqui já comprar a semente mas antes nós vamos o que ajeitar essa fazenda né gente porque ela está bem antes nós temos que ajeitar ela e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.